Música Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jair Lavazes Este lindo tapetinho O tapete mais econômico e mais fácil Você vai precisar separar Para trabalhar este tapete comigo 300 gramas De fio 6 Apenas 300 gramas 84 centímetros de comprimento Por 44 centímetros de largura Ficou um tapete ótimo Lindo, maravilhoso A agulha que eu usei foi a agulha número 4 Vamos parar de conversa? Vamos lá? Vamos crochetar? Vamos iniciar com um cordão de 38 correntinhas Feito isso, você vai lançar a sua agulha Contar até a oitava correntinha Da sua agulha para trás, né? E colocar um ponto alto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Um ponto alto no próximo ponto E mais um ponto alto Ficamos, então, com um conjuntinho de três pontos altos Duas correntinhas Vamos pular dois de base E vamos para a terceira E vamos fazer novamente um conjuntinho de três pontos altos Um Dois E três Duas correntinhas Pulamos dois pontos E vamos fazer novamente um conjuntinho de três pontos altos Você vai fazer este padrão Três pontos altos Duas correntinhas Pula dois Três pontos altos Duas correntinhas Pula dois Até chegar ao final da sua carreira No total, você vai ficar com seis conjuntinhos De três pontos altos Tá ok? Vou fazer aqui a minha carreira E já volto com vocês Prontinho, meus amores Ficamos assim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ó Finalizamos aqui com um ponto alto Certo? Então, vamos dar sequência A nossas próximas carreiras Suba três correntinhas Vira-se o trabalho Passa mais duas correntinhas E agora você vai repetir o padrão da carreira anterior Aonde nós temos o conjuntinho de três pontos altos Será três pontos altos E aonde nós temos duas correntinhas Será duas correntinhas E assim nós vamos até o final da nossa carreira Ficará idêntica à carreira anterior Lembrando que todo o material que eu estou usando para a videoaula deste tapete É do nosso parceiro Soberano Barbante Soberano A qual eu vou deixar toda a descrição Onde vocês podem entrar em contato com eles E adquirir o material que eu estou fazendo Que eu estou usando aqui Diretamente com eles Ó, já estou terminando essa carreira aqui Já vou terminar ela junto com vocês E já vou falar A quantidade de carreiras que você vai fazer igual Essa aqui E a gente volta para dar continuidade ao nosso tapete Fazer o nosso barradinho Assim, o centro do tapete Ele é muito fácil Rápido de fazer O barrado dele em volta Que dá toda a diferença E tudo glamour no seu tapetinho E essa parte aqui do centro Ah, eu tenho um pouquinho de Barbante Colorido Gasta muito pouco Prontinho Fizemos a nossa carreira aqui Igualzinha à carreira anterior Certo? Você vai fazer Este tapetinho aqui Por 37 carreiras iguais Tá ok? Eu vou fazer aqui a minha E volto com vocês 37 carreiras Certo? Dessa mesma maneira Agora você vai subir Três correntinhas Virar seu trabalho Fazer mais duas E fazer os conjuntinhos De três pontos altos Sempre separados Por duas correntinhas Chegou aqui Três pontos altos Duas correntinhas Aí você vai colocar Um ponto alto Aqui Na terceira correntinha Como eu coloquei Aqui, ó Tá vendo? Sempre vai iniciar Com cinco correntinhas E terminar Com duas correntinhas E um ponto alto Sempre será assim O padrão Que o seu trabalho E no meio Seis bloquinhos De três pontos altos Vou fazer Toda aqui As minhas 37 carreiras E volto com vocês Prontinho Prontinho Prontinho, meus amores Voltei aqui com vocês Já fiz as minhas 37 carreiras Cortei o meu barbante Que eu vou trabalhar agora Com outra cor, tá? Se você quiser trabalhar Com a mesma cor Pode trabalhar Se você quiser trabalhar Com outra cor Você pode trabalhar Até com duas cores aqui A mais Que fica bonito Tá bom? É como vocês viram Na introdução aí O que eu fiz O laranja Com... Coloquei laranja Cru e preto Ficou lindo Tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó Vamos trabalhar Aqui assim Vamos trabalhar Em volta dele aqui Então, com o seu barbante Da outra cor Você vai pegar Em qualquer um Das quatro pontas Do seu retângulo, né? E vamos trabalhar Da seguinte maneira Peguei aqui Essa pontinha Aqui eu vou colocar Dez pontos altos Ó Meu amigo Minha amiga Que está assistindo A minha primeira A primeira vez Que está assistindo Aí no canal Essa minha A minha aula Aí pode falar assim Nossa Ela trabalha diferente Ela não coloca Ela não amarra o barbante Eu faço assim O meu primeiro ponto Eu não faço ele Com correntinha, tá? Isso já faz anos Já me acostumei A trabalhar assim Mas Se você não gosta De trabalhar assim Não quer trabalhar assim Você pode fazer o que? Amarrar aqui Subir três correntinhas Que equivale a um ponto alto Ou fazer um ponto baixo Duas correntinhas Que equivale a um ponto alto Ok? Então vamos dar continuidade Feito aqui Você já Eu já vou prendendo Meu barbante aqui, tá? Aí você vai colocar Dez pontos Lembrando Que esse Todo material Que eu estou usando É do nosso parceiro Aqui do canal Barbante Soberanos Onde você pode encontrar Ou diretamente No site Ou no Mercado Livre Toda a informação Vai estar aí Na descrição do vídeo Uma, duas, três, quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Aí você vai fazer Cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Uma Duas E aqui dentro Você vai colocar Três pontos altos No terceiro espacinho Tá vendo que nós estamos Trabalhando aqui do lado Coloquei aqui Ó como tá o meu retângulo Tá aqui, né? Coloquei aqui dez pontos E vou trabalhar aqui Na minha lateral Nesse espacinho aqui Que nós deixamos Que é a nossa gradezinha aqui Tá bom? Já foi feito Propositalmente para isso Nós vamos trabalhar nela Aí você vai fazer Aqui três pontos altos Certo? Colocou dez aqui no primeiro Pulo um Pulo dois No terceiro você colocou dez Agora três Desculpa Colocou dez Pulo um Pulo dois No terceiro você colocou três E separou com cinco correntinhas Aí você vai fazer agora cinco correntinhas Vai pular dois E vai fazer três pontos altos Vai pular um Dois E no terceiro Três pontos altos Este padrão Você vai fazer por toda a volta do seu trabalho Tá bom? Com exceção que Nas pontas Você vai colocar dez pontos altos Nas quatro pontas Tá? Nessa aqui Nessa E nessa aqui Desse outro ladinho aqui Serão dez pontos Tá bom? Mas aí na lateral você vai fazer Três pontos altos Pula dois Três pontos altos Pula dois Três pontos altos E assim você vai Sempre separado por três correntinhas Você vai fazer até chegar aqui Até chegar nisso aqui Tá certo? Quando eu vou fazer aqui Eu venho com vocês Pra nós darmos continuidade E eu vou falar aqui pra vocês Como que você vai fazer aqui A parte de cima Tá bom? Então vamos lá Vamos crocheter Meus amores Já voltei aqui com vocês Ó Já fiz aqui os três Fiz aqui cinco E aqui na minha ponta Eu já coloquei dez pontos altos Certo? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer cinco correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco Não vai colocar três pontos altos aqui Vai vir aqui No primeiro espaço vazado Aqui da Bem aqui em cima Tá vendo? Da parte da largura Não do comprimento do seu retângulo Tá vendo? Bem aqui onde nós estamos Ó Nós trabalhamos aqui no comprimento Agora nós estamos trabalhando aqui na parte da largura Então esse primeiro aqui Você não vai fazer Você vai vir pular e vai fazer aqui Neste aqui Essa é fazer três pontos altos Dois Três Cinco correntinhas de novo Uma, duas, três, quatro, cinco Pula esse Vai para o próximo E faça três pontos altos Uma, duas, três, quatro, cinco Pula esse Chegamos aqui na ponta Aqui nós vamos fazer dez pontos altos Então vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Certo? Aí nós vamos começar a repetir tudo de novo Vamos fazer cinco correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco Vamos trabalhar de novo no comprimento Aí nós vamos pular um, dois, no terceiro Três pontos altos Aí cinco correntinhas Vai pular um, dois, no terceiro Três pontos altos Cinco correntinhas Um, dois, no terceiro Três pontos altos Igual você fez deste lado aqui Tá bom? O que você fez deste lado Você vai fazer do outro O que você fez aqui Nesta parte aqui de cima Ó Nesta parte aqui Você vai fazer também Aqui Ok? Quando chegar aqui Que você fizer os dez pontos aqui Aí você vai fazer cinco correntinhas Vai pular esse aqui E vai vir aqui E vai colocar três pontos altos Cinco correntinhas Vai pular esse E vai vir nesse próximo E vai colocar três pontos altos Cinco correntinhas E vai fechar aqui Com um ponto baixíssimo Vou fazer toda a minha lateral Aqui na largura também Fechar com um ponto baixíssimo E volto com vocês Pra dar início A nossa segunda carreira Do nosso biquinho Prontinho, pessoal Terminei aqui Terminei junto com vocês Olha como que está O nosso tapetinho, né? As quatro pontas Com os dez pontos Deu certinho, ó Se você fez as 37 carreiras Certinho Não deu erro Tá bom? A Leila, o meu aqui Ficou faltando Volta Antes de desmanchar Não vai chegar assim Já vai desmanchar tudo, não Volta Um por um E vai ver onde você errou Que você vai fazer o seu erro Tá ok? Então, vamos lá Vamos dar continuidade Na segunda carreira Após eu ter fechado aqui Com um ponto baixíssimo Agora eu vou subir Três correntinhas Que equivale Ao meu primeiro ponto alto E eu vou fazer um ponto alto Para cada ponto alto Desses dez pontos altos Vamos lá Dois Três Vamos aí Vamos crochetar comigo Aproveitando Quando eu estou crochetando Aqui com vocês Se você ainda não é inscrito Corre aí Dá um pausa aí no vídeo Vai lá no botão vermelho Se inscreve Ajuda aqui a Leila E também Siga lá no Instagram Tem o link do meu Instagram Tá aí na descrição do vídeo Tá bom? Ó Cheguei aqui Fiz os meus dez pontos Certo? Agora o que você vai fazer? Tá vendo essas cinco correntinhas? Nós vamos trabalhar Nós vamos trabalhar três pontos altos Meninas Vocês vão ver Vocês vão ver Como esse tapete é fácil Duas correntinhas E três pontos altos Aqui no mesmo local Formando assim Um leque de três pontos altos Separado por duas correntinhas E três pontos altos Agora aqui Sem correntinha nenhuma Você vai passar E vai fazer outro leque aqui Então cada espaço Desse de cinco correntinhas Vai ter um leque Tanto na lateral Quanto na largura Vai ser assim A carreira toda, tá? Cada espacinho desses De cinco correntinhas Você vai fazer um leque De três pontos altos Duas correntinhas Três pontos altos No mesmo local Passa para o espaço seguinte Sem correntinha nenhuma Aí você vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Cheguei aqui, Leila Na ponta O que eu vou fazer? Fez o leque aqui dentro Faça ponto alto Sobre ponto alto Nos dez pontos E aqui Sem correntinha, tá? Fez o leque Continua fazendo aqui Igual nós fizemos aqui, ó Tá vendo? Que não teve correntinhas Tá vendo? Fiz os dez pontos Vim direto para o leque Então as quatro pontas Serão feitas assim Acabei aqui Vou direto pra cá Faço novamente o leque aqui Vou indo fazendo um leque Cheguei aqui Vou fazer a mesma coisa Tá bom? Então você vai fazer este processo Tá? Todinho aí, ó No leque Em cada espacinho Desses três correntinhas Sem separação de correntinhas Você viu? Que é um emendando no outro Tá bom? E o espaço só para dividir aqui O leque Que são duas correntinhas Vou fazer toda a minha carreira E volto com você Prontinho, meus amores Já terminei aqui a minha carreira Já fechei ali com ponto baixíssimo Agora eu vou subir Três correntinhas Vou fazer os nove pontos altos Contando com isso As três correntinhas Ficará dez pontos Três Vamos lá Então As pontas As quatro pontas Que nós temos aqui Do nosso tapetinho Será Fica desta maneira Aqui nesta carreira Tá bom? Você vai fazer os dez pontos São esses mesmos dez pontos Que nós fizemos aqui Na primeira carreira Fizemos aqui na segunda Fizemos aqui na terceira Será sempre assim Até eu terminar o trabalho Agora aqui Você vai fazer cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Tá vendo aqui O espacinho aqui Das duas correntinhas do leque Dentro dele Você vai colocar Três pontos altos Uma Duas E três Agora você vai fazer de novo Cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Vai para o próximo leque Vai fazer três pontos altos Uma Duas E três Vai para o próximo Fazer cinco correntinhas Cinco correntinhas Laça a sua agulha Vai para o próximo leque Dentro dele Você vai fazer Três pontos altos Então O padrão Desta carreira Meus amores É desta maneira Ok? Ó Não tem Dificuldade Tá bom? Nas pontas Você vai fazer os dez pontos altos Normais E tanto aqui nesta lateral Quanto aqui em cima Ou aqui embaixo Também Tá? Tanto na lateral Quanto na largura Aonde nós temos os leques Você vai trabalhar Três pontos altos E vai separar esses pontos Pelas cinco correntinhas Tá bom? Ele não vai ficar enrugado Ele não vai ficar afogado demais Esse tanco de correntinha E esses três pontos É o suficiente Dificilmente ele vai dar errado No seu ponto Mas caso aconteça Leila Tô fazendo o meu E ele tá ficando enrugado Pra dentro Tá ficando apertadinho Aumenta uma correntinha apenas Tá bom? Só isso E se você perceber Que é só necessário Aumentar uma correntinha aqui Aumenta só aqui Nas pontinhas Tá bom? Vou fazer aqui A minha carreira Todinha deste jeito Aqui temos os leques Será os três pontos altos Separados por cinco correntinhas Cheguei aqui na pontinha Leila Eu fiz aqui Três pontos altos Aí vou fazer cinco correntinhas Vou fazer os dez pontos aqui Cinco correntinhas E os três pontos altos aqui Aqui a mesma coisa Três pontos altos aqui Cinco correntinhas E vou fazer Separa bem assim Com o seu dedinho E faça só os dez pontos altos Tá bom? Vou fazer aqui o meu Toda minha carreira aqui Finalizar aqui Com o meu ponto Baixíssimo Tá bom? E volto com vocês Pra dar continuidade Na próxima carreira Prontinho Meninas e meninos Voltei aqui Finalizei aqui A minha carreira Agora nós vamos fazer O seguinte Vamos subir três correntinhas Vamos fazer os dez pontos altos Ou seja Três correntinhas Equivale a um ponto Aí nós vamos fazer mais nove Né? Vamos indo Vamos Vamos Estamos chegando aqui No finalzinho Dos dez pontos Eu sempre gosto De conferir Tá? Porque aí Seu trabalho Fica perfeitinho Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Às vezes a gente termina Comendo um ponto Esquecendo um ponto Então é bem É bom sempre Dar uma conferida Lace a sua agulha E nesse espaço Aqui de cinco correntinhas Você vai repetir Essa carreira Vai fazer um leque Três pontos altos Ó Vocês podem perceber Que no espaço Quando nós fazemos o leque Aqui nas pontas Não tem correntinha Tá bom? Correntinha só tem Quando não tem leque Vamos lá Três pontos altos Duas correntinhas E três pontos altos No mesmo local Passamos para o próximo espaço E vamos repetir Três pontos altos Nossa, além desse tapete Ele é muito fácil Sim, é muito fácil E dá pra você fazer Com restinhos de barbante Tá bom? Vocês perceberam Que nas últimas aulas Eu tenho trazido Bastante tapete assim Que dá pra você Aproveitar os restinhos De barbante E agora chega o final do ano Você começa a ter Muita encomenda E vai sobrar os restinhos Ou o que você vai fazer com ele Muitos tapetinhos De cada modelo Façam diferente Tá vendo? Então você vai fazer aqui Em cada espacinho das cinco correntinhas Você vai repetir o leque Ok? Aí quando você finaliza Aqui com um ponto baixíssimo Você finaliza E já faz os dez pontos Que eu volto com vocês Tá bom? Hoje eu já expliquei as demais carreiras Mas eu quero voltar passo a passo Pra não ter problema nenhum Tá bom? O meu amigo Minha amiga Que está iniciando Agora no crochê Ele possa entender Compreender E fazer certinho Tá ok? Vou fazer aqui a minha carreira Finalizar aqui Com um ponto baixíssimo Aqui você vai fazer o leque Você não vai Colocar a correntinha Tá bom? As quatro pontos São assim Tá? Da mesma maneira Que você fez aqui A segunda carreira Você tá repetindo ela Tá certo? E é isso Finalizar ela aqui Aí eu já vou fazer os meus dez pontos Para adiantar E venho com vocês aqui Tá bom? Então vamos lá Vamos crochetar Prontinho Já voltei Já terminou aqui a minha carreira Voltei aqui Fiz os meus dez pontos Como eu falei pra vocês Na carreira anterior Pra vocês já fazerem Adiantando Aí agora Nós vamos fazer o que? Cinco correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco Vamos para o meio do nosso leque Vamos fazer três pontos altos Uma Duas E três Novamente Uma, duas, três, quatro, cinco Vamos para o meio do nosso leque E vamos fazer três pontos altos Ok? Nós vamos repetir a carreira A penúltima carreira Ó Essa carreira aqui, ó Nós vamos repetir ela Aonde nós temos o leque Nós faremos colocar Três pontos altos Dentro dele E vamos separar eles Por correntinha Nas quatro pontos Você vai continuar fazendo Subindo os dez pontos normal Tá bom? Chegar aqui Você vai colocar os três pontos aqui Vai fazer cinco correntinhas Vai fechar com um ponto baixíssimo E não pode esquecer Que as quatro pontas É desta maneira Aqui você vai colocar Três pontos altos Cinco correntinhas Fazer os dez pontos Cinco correntinhas E os três pontos altos aqui Essa outra ponta A mesma coisa Três pontos altos aqui Aqui Cinco correntinhas Vai começar os dez pontos altos Cinco correntinhas E os três pontos altos aqui Tá bom? E os demais Onde tem leque Você vai colocar três pontos altos E vai ser para eles Por cinco correntinhas Vou fazer essa carreira Já vou finalizar aqui Com meu ponto baixíssimo Vou fazer os meus três pontos altos Cinco correntinhas Finalizo E já subo aqui Os meus dez pontos altos E volto com vocês Prontinho Voltamos aqui Já finalizei a minha carreira Com ponto baixíssimo E já subi os meus dez pontos altos Agora nós vamos dar continuidade Aqui em cada espacinho Desse de cinco correntinhas Você vai repetir essa carreira aqui Que é Três pontos altos Duas correntinhas E três pontos altos No mesmo local Então vamos lá Duas Três Duas correntinhas E três pontos altos No mesmo local Aí passamos para o outro espaço Sem correntinha alguma E repetimos o leque Fazendo Três pontos altos Duas correntinhas E três pontos altos No mesmo local Certo? Então Esta carreira Vai ser Totalmente Feita Assim Tá? Da mesma maneira Que você fez aqui Eu vou explicar já a próxima carreira Também pra você Tá certo? Aí você vai fazer aqui Nas pontas Você vai fazer os dez pontos Não vai ter correntinha Tá? Aqui Tá bom? A única correntinha Que tem nessa carreira É no meio dos leques São as duas correntinhas No meio do leque Pra É Separar Fazer o meio do leque Né? Mas de um leque Para o outro Não tem correntinha E os dez pontos Para o leque Não tem correntinha Você vai fazer essa carreira inteirinha Chegou aqui Na próxima carreira Você vai subir dez pontos Finalizar aqui Com um ponto baixíssimo Subir os dez pontos Fazer esses dez pontos aqui Aí você vai repetir Essa carreira aqui Aí você vai fazer Cinco correntinhas Vai vir aqui em cima Desse primeiro leque E vai fazer três pontos altos Cinco correntinhas E três pontos altos Vai fazer assim Tá bom? Então você vai fazer Essa carreira E a próxima Que é igual Essa aqui Tá ok? E eu volto com vocês Aí se você quiser trocar De cor de barbante Você pode trocar Que vai ser a última carreira Que eu vou fazer com vocês Já finalizando O nosso tapetinho Tá bom? E esse tapetinho Ele vai ficar Com a largura boa Tá? Aí se você quiser Aumentar ele Você pode continuar Fazendo neste padrão Tá vendo? Uma carreira assim Outra carreira assim Uma carreira assim Outra carreira assim Tá bom? Uma carreira só com os três pontos Outra carreira com leque E é sempre Os cantos Com os dez pontos Tá bom? Você fazendo assim Você pode fazer Com o tamanho Que você quiser Tá ok? Aí eu vou fazer Essa carreira Terminar essa carreira Fazer a próxima carreira E volto com vocês Já pra finalizar Fazer a última carreira Do biquinho Tá? Finalizando o nosso tapete Que é um bico simples Que é um bico simples Fácil e rápido De fazer Tá bom? E se você quiser Fazer ele maior Você faça ele maior Também Tá? Vou fazer aqui As duas carreiras Esta e mais uma E volto com vocês Prontinho Prontinho Meninos e meninas Voltando aqui O nosso tapete Tá bom? Como eu falei Se você quiser trocar de cor Você pode trocar de cor Pra dar um toque a mais Se quiser fazer Tipo Fez o corpinho aqui De uma cor E quer fazer Essa última carreira Com a mesma cor Do corpinho Também fica muito bonito Tá bom? Então vamos lá Vamos subir Três correntinhas Que equivale A nosso primeiro ponto alto E vamos fazer Os nove pontos altos Seguintes Feito aqui Os nove pontos altos Com as três correntinhas Ficamos com dez Né? Aí nós vamos fazer Aqui uma etalha De um leque Uma Duas Três Vamos fazer Três correntinhas Mais uma Duas Três Vamos voltar E fazer um picô Vamos fazer Três pontos altos Que é A outra metade Do nosso leque Ficando assim O nosso leque Com o nosso picôzinho Vamos para o outro espaço E vamos fazer A mesma coisa Três pontos altos Três correntinhas E fazemos um picô Três pontos altos No mesmo local Fazendo a outra metade Do nosso leque Então agora Esta carreira Vai ser assim Nas pontas Ainda continuam Os dez pontos Não muda nada E o leque Nós vamos fazer o leque Só que faremos Um picô No meio dele Tá bom? Então esta carreira É assim É a nossa última carreira Deixa eu colocar aqui Para vocês verem Assim Tá bom? Chegar aqui Você vai fazer o leque Com picôzinho Igual a esse aqui Vai finalizar aqui Com o ponto baixíssimo Vai cortar e fazer O seu arremate Vou fazer toda A minha carreira Aqui E volto com vocês Mostrando como Que ficou O nosso tapetinho Ok? Vamos lá Vamos crochetar Aqui com vocês Olha o nosso tapetinho Finalizado Olha como que ele Ficou lindo E ele ficou medindo Oitenta e quatro Centímetros De comprimento Por quarenta e quatro Centímetros Então pessoal Por hoje é só Espero que vocês Tenham gostado Dessa videoaula Se você gostou Deixe seu like Se você não foi inscrito Se inscreve Ativa o sininho Para receber as notificações Que Deus abençoe A cada um de vocês Um grande beijo Um forte abraço Até a próxima aula Tchau, tchau Tchau